Eu vou te falar, cara, tem muita coisa errada, e às vezes é um somatório de pequenas coisas, sabe? Ontem eu tava vendo a disputa no domingo, o esporte espetacular, a disputa dos mascotes. Porra, tu olhava o mascote do Flamengo? Porra, o urubu é um bicho feio, já é escroto, né? Já é feio por natureza. Bicho come gente morta, mas porra, o bicho tá lá, meu irmão, com mó cara de brabo, imponente. Bicho carniceiro, fedorento. Aí tu olha o do galo, porra, um galo boladão, um galo louco. Porra, o galo louco, cara de maluco, o galo. Porra, galo com dente, nunca vi, porra. Galinha com dente, ave com dente, é um galo com dente. Dente de porra, de rinoceronte pra fora, babano. Porra, aí tu olha o do América Mineiro lá, também um coelho, meu irmão. Coelho possuído pelo demônio, coelho do olho vermelho, coelho do mal. Os bichos tudo bolados, aí vem o Botafogo, meu irmão. Todo desengonçado, todo troncho, todo avacalhado, um bicho com cara de bobo, chamado biriba. Ah, vai tomar no cu, meu irmão, vai pra casa do caralho. Porra, tem 700 mil espécies de cachorro. Podia ser um Rottweiler, de duas cabeças. Podia ser um Pitbull com a focinheira, meu irmão. Ué, Pitbull não é obrigado a usar focinheira? Nossa, o mascote anda de focinheira. Porque se tirar, morde até revólver, meu irmão. É brabo. Porra, podia botar um Doberman, que tem aquela orelha pro alto, parece o Capironga. Babano, meu irmão. Porra, um Doberman. Porra, com a camisa do Jumulambo rasgada aqui, ó, na boca. Mas não. Escolhe um biriba. O que que é biriba? Porra, um cachorro todo escroto, todo maltratado. Porra, manequinho. Um bonequinho com uma piroquinha na mão. Porra, bota um dragão de sete cabeças com uma chibata do tamanho do que de bengala. Muda a porra toda. Muda mascote, muda biriba. Porra, muda Montenegro, muda sede, muda estádio. Bota aquela porra, porra, uma porra de um globo da morte, meu irmão. Cheio de motoqueiro com fogo rodando em cima da porra do gol do adversário. Porra, com as motos roncando pra caralho na cabeça. Porra, bota uma arena de gladiador. Aí não, fica aquela porra, estádio olímpico. Porra, olímpico é a minha tronca.